E no episódio anterior à parada Pô, sacanagem, hein? Tá, Paulinho? Eu vou dar essa chance pra ti e pro boleiro Mas olha aqui, ó O assunto morre aqui, cara Relaxa, professor Agora tu é meu parceiro e meu treinador E o que a gente tá falando mesmo? Até o próximo jogo, beleza? Olha só no que eu fui me meter, cara Agora eu tô na mão do Paulinho Cara, isso não podia acontecer comigo Agora o que eu vou fazer, meu? Só no Miguel, que que é isso, Léguelé? Só no Miguel, só no Miguel Que que é isso, Léguelé? É o que, papai? Foi baixa a bola, juvenil E deixado o teu caô Jogaste aonde, hein? Respeito que pode chegar Aonde nós chegou É o bicho, é o terror É o bicho, é o terror Respeito que pode chegar Aonde nós chegou É o bicho, é o terror É o bicho Tá louco, meu? Aí eu sou azarado mesmo, hein, tia? Tá louco? Queimada a minha história A minha história Tudo que eu tinha Dava elástico no ar Minha lua Caneta Ninguém vai acreditar Embora todo mundo Diz, tá, Paulinho? Tua história não acabou aqui Mas como não acabou, cara? Como não acabou, meu? Como não acabou? Olha A minha história tudo queimada Tá louco? E agora que eu tinha pegado Voltado pro time Eu ia levantar Minha história de novo Também esses 600 O auxílio com o governo Tá dando pra nós Só dá análise Só análise Tá mais demorado Que eu pra roubar emprego Eu chego O jeito que eu tenho É esperar A minha história também, cara Um tempo vazio A minha Bora dar a minha Bora Tá louco, cara Não sei se foi um bom negócio Trocar a rede do sofá Agora vai embernar aí, ó Vai me quebrar o sofá Agora desse peso aí Ô, moleiro Ô, meu Ô, ô, ô Calma, meu Calma, calma Bate na parede aqui Calma, calma, moleiro Sou eu, meu Sou eu, calma, meu O que houve? Tá sonhando com o que, homem? Ô, cara Tava sonhando, cara Tava final da Copa do Mundo 48 minutos do segundo tempo Professor Titi gritando Lança no boleiro Lança no boleiro Neymar, lança no boleiro Lança no boleiro Boleiro, a parede, a parede, a parede Aí metia a parede de monstro aqui, ó Metia a parede de monstro aí, ó Quando eu recebia aqui, ó Aí tá louco Mas tá louco o quê? Como que terminou a jogada? Eu não sei Tu me acordou? Daí tu me acordou bem na hora que eu girei, né? Mas certo que esses gols Esses gols aí eu não erro, né? Como é que pode? Até no somio de Miguel, moleiro Seguinte, moleiro Vamos reabrir o bar aí Mas fazer meio turno cada um só Por causa da pandemia e tudo mais Não, moleque Não, meu Eu te entendo Não tá fácil pra ninguém Só pandemia aí também, né, cara? As coisas eu vou melhorar, né, meu Calma, calma, calma Tudo vai voltar normal Nós vamos voltar com o bar com tudo, meu Vamos bombar com esse bar aqui Fica tranquilo Agora eu vou deitando pelo bar, né, meu É mais por mim, né? Como assim por ti? Não entendi, cara Imagina, cara Eu sou o cara que vim de fazer gol, cara Sou o cara que tô sempre neblando Todo mundo aí Tá, tá Eu ainda dou bola pra ti, cara Pelo amor de Deus, meu Pelo amor de Deus, cara Eu nunca fiquei dando tempo sem fazer gol, assim Mas deixa eu voltar Quando eu voltar Eu vou fazer uns 10, 15 gols Falou A vida é engraçada, né, professor? Um piscado de olhos, tudo muda Pois é, gente Só não muda o tamanho da tua panturrilha, né? Vai me arranhar agora também, professor? Capaz, gente Relaxa, relaxa, meu Só brincadeira A vida é muito louca, meu Às vezes ela coloca a gente de cabeça pra baixo Mas a gente tem que estar preparado, né? Com certeza A gente é feito de carne Mas a gente tem que agir, às vezes, como se fôssemos de ferro É Tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, né, professor? Essa pandemia tá sendo difícil pra todos nós Mas não adianta A gente tem que pensar positivo, né? Tem que pensar É, mas Pra gente, cara, só teve lado ruim O time fechou por falta de verba É A gente foi demitido do nosso trabalho Verdade Fomos despejados da nossa casa porque não conseguimos pagar o aluguel Tô só pra achar esse lado bom da coisa aí Porque tá louco Não, professor, mas olha só O lado bom Foi o que o senhor se livrou do Paulinho Pô, ele não tá mais no teu pé E Outra Se livrou do Paulinho Da mulher do presidente E do presidente Tudo ao mesmo tempo Tem que pensar positivo, né? Olha só É, é verdade Não tinha pensado por esse lado aí Por mais difícil que as coisas possam ser A gente tem que tentar enxergar O lado bom das coisas, né? Isso é isso Nada acontece por acaso É isso aí, professor É isso aí Logo, logo A gente vai voltar a dar show nos gramados Só espera Logo, logo Ah, falando em gramado Lá na casa desse meu primo aí Tem um gramado na frente da casa dele Lá, tu pode começar a treinar lá Pô, show de bola, professor Vou chegar lá Já vou ir treinando muito Pra quando o futebol voltar Eu chegar voando E a minha panturra aqui, ó Trincada, né? Panturra, Didi? Ah, professor Para com isso, né, professor? Mas me diz aí Esse teu primo aí joga futebol? Não O guri é habilidoso Habilidoso, joga bem Só que tá quase mais gordo que eu, né? Ah, é Então é de família esse tamanhão todo aí Ô, Didi Tá me zoando, meu? O que você quer dizer com isso? Não, não, professor Relaxa Imagina que ia zoar o senhor, né? Não, relaxa, professor Relaxa Ó Tá vindo ônibus ali, professor Tá vindo ônibus Foi assim que aconteceu Na história do amor Fala, fera Fala, Paulinho Quanto tempo, Paulinho Pô, já tá lá com saudade, hein, cara Ah, eu também Pô, tu é a nossa maior fonte de renda aqui do bar, hein, Paulinho Ah, segredo Eu também com vontade, sede Tomar uma gelada Ô, Paulinho, mas é de seu álcool aqui, né, Paulinho Não, não, é nas mãos, Paulinho Ah, nas mãos Senta lá que eu já levo tua gelada lá, Paulinho Senta lá que eu tô tranquilo É nóis, fera É nóis, Paulinho Grande, Paulinho balaca Tomar aquela geladinha que faz dias, né Só que tá esperando esse bar abrir Ah, que sede Isso aí, ó, Paulinho Bem geladinha Mas o que que é isso, fera? Nossa, como é que é, né, Paulinho Agora é distanciamento social Tem que tomar todos os cuidados, né Ainda bem que não precisa ficar longe A cerveja, né, meu Por favor É, essa aí Não precisa ficar longe, hein E o Paulinho, fez o que na quarentena? Ah, na quarentena eu tomava uma de manhã, né Aí, de tarde eu tomava umas duas Por causa do tédio, né Pra não ficar louco E de noite eu tomava várias mesmo, né Nada mudou Nada mudou A tua rotina normal do dia a dia Da tua vida Só beber Beber, manter Sempre o corpo gerado É, cara, isso não passa aí Ah, cara Ah, graças a Deus chegamos, cara Nossa, graças a Deus Chegamos na casa do Primo E aí, ó Aumentar mais carregar esse peso, cara Eu imagino Imagino o que, Didi? Não, não, professor Nada Só Primo Primo Aê, primão Cheguei Nossa É um anão gordo Ou é um gorda anão E aí, Fera Já recebeu o que eu trouxe do governo? Paulinho Sai de sacanagem, né Nunca vi um pessoal gostar tanto de analisar Que nem aqueles lá, cara Olha, se fosse por futebol Aí o meu já estaria aprovado, né Os caras iam analisar meu futebol E eu vejo que eu jogo demais, né E eu me pagar pra sempre Eu dou fome Ah, pior que ruxo O meu também tem analis, cara Vamos, Paulinho Uma distância de sacanagem, né, Paulinho Nunca trabalhou Só metendo atestado E ainda quer ganhar esse auxílio aí, Paulinho Ah, dá uma esperada, né Ah, dá uma segurada, né, Fera Respeita a minha história Respeita a tua história Dá uma esperada, Paulinho História do que? Atestado e cirurgia Tá sempre no Miguel Esse Paulinho é sempre o que? Ó, tudo bom? Opa, tudo certo Viou um copo d'água aí Opa, claro Tudo certo ou não? Tô, tudo certo Sabe como é que é, né A pandemia aí Estamos retomando aos poucos, né A rotina aí Ah, não tá fácil mesmo, hein Não, não tá fácil pra ninguém Eu queria fazer um jogo do bicho aí também Ah, cara A gente não faz jogo do bicho aqui Como assim não faz jogo do bicho? Ah, o dono do bar não gosta muito Dessas coisas aí Ah, não gosta de quê? De dinheiro? Ah, cara, né Já falei pra ele alguma coisa relacionada Assim, mas o cara não quer Ah, não, meu irmão Isso aí dá dinheiro, cara Aposta, jogo do bicho Caça-níquel Isso aí que dá o fofo Pois é Cara, teria que falar com ele, né Mas Ah, você tá um pro forte Tem que ter visão, meu irmão Aqui, ó Vou deixar meu cartão aqui Entra em contato Ah, como é bom tirar Uma água do esvelho Marco? Paulinho? Fala, meus parça, rapaziada Então voltamos às gravações da Amiga Série Mas eu tô aqui pra falar pra vocês Que tá tudo certo A gente tá tomando todos os cuidados Tá todo mundo bem aqui Então por isso que a gente retomou a gravação A gente foi autorizado a gravar Porque aqui na nossa cidade, né As empresas, os comércios, né Tão retomando as suas atividades Claro, com todas as restrições Todos os cuidados, né Então por isso que também a gente retomou a Amiga Série Aí Todo mundo bem prevenido, a equipe Todo mundo máscara, álcool gel Então só pra passar isso aí pra vocês, né Que tá tudo certinho aí Por isso que a gente tomou Retomou, né As gravações da Amiga Série Então espero que vocês curtam aí Acompanhe a resenha E não se esqueça, hein Se inscreve no canal Deixa o like aí Acompanhe aí a segunda temporada da Amiga Série Tamo junto, ói Sempre se cuidando, hein É nóis, rapaziada Só não me guia Que que é isso, Lé Guelé Só não me guia Só não me guia Que que é isso, Lé Guelé É o que, papai? Oi, baixa a bola, juvenil E deixado o teu carro Joga-se aonde, hein Respeito que bolo chega Joga-se aonde, hein Joga-se aonde, hein